Salve, salve, família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, hoje nós vamos com a nossa querida Ana de novo, né, como vocês viram no último vídeo. Só que hoje é uma proposta diferente. A gente vai literalmente com a mesma build do último vídeo, fechou? Só que esse vídeozinho aqui, como vocês viram pelo título, ele é feito pra gente dar aquela bulinada no buba. Porque geralmente, né, nosso intuito no jogo sobrevente é não deixar o Clare te ver, tentar fugir. E esse jogo aqui, ele é feito pra você ser stealth, porém, eu decidi não ser stealth e encher o raio do saco do bubinha. Porque no início você nasce com o buba no basement, né, e por enquanto só tem ele. Ninguém pode descer até acordarem o voo, então dá pra ficar enchendo muito o saco do buba lá, ainda mais com essa minha personagem. Se vocês viram no último vídeo, vocês viram que ela tanca muito hit, ela é muito forte. Essa minha build dela é insana, então ela é feita pra distrair o buba lá embaixo, enquanto a cone ou algum outro sobrevivente vai abrindo as portas. Então, esse foi o intuito desse vídeo, encher o saco do buba o máximo que eu consegui se der a partida inteira e ainda tentar fugir. Então, são três partidas incríveis aqui pra vocês fazendo isso. Pra quem não tá ligado, né, pra quem não viu o último vídeo, tem como você estonar um killer com a porta. Então, foi isso que eu fiquei tentando fazer no buba a partida inteira. E, mano, o bicho não conseguia nem levantar e já era estonado de novo, mano. Na moral, as partidas estão muito engraçadas. Se vocês gostam de ver eu bulinando bubinha no DBD, vocês vão gostar de me ver bulinando bubinha no Texas, porque é tão legal quanto, mano. Então, sem mais enrolações, bora pras partidas. Vamos meter umas playzinhas a mais aqui, então. Até umas três bobeirinhas. Vambora. Ô, louco, colonete! Que que é isso? Obrigadão pela raid também, lindão. Valeu aí pela raidzona que veio com colonete. Sejam bem-vindos também, cara. É nóis demais, mano. Valeuzão, valeuzão pelas plays hoje. Foi da hora demais, colonete. GTAzinho, depois Texaszinho. Depois temos que jogar mais isso aqui. Foi da hora, mano. Foi da hora, pacas. Ux, tá pegando controle ali, cara. Vambora. Deixa eu já pegar isso aqui. Não, não vou fazer barulho não, senão eu vou acordar o avô. Ah, se bem que foda-se, né? Se bem que agora, foda-se. Vambora. Vamos tentar atacar o bubo com essa porra aqui pra eu mostrar pra vocês. Mais três partidas? É, mais umas três partidas, vai. Mais umas três dá. E aqui tem garrafana. Pera, eu vou usar, depois eu pego essa garrafana aqui. Ó o bubo, ó o bubo, ó. Suave. E a Alvone já abriu a porta lá, perfeito. Caralho, bubinha. Tá puta, hein. Puta que... Paralho! Paralho! O cara que me deu na minha boca. Peraí, bubinha psicopata! Eu que tomei, cara. Não tomo, filho, não tomo, filho. Não vai, cara. Meu Deus. Psicopata louco! Precisa disso? Precisa disso? Aí não tem nada pra ele sair. Não tem como ele sair daqui. Acho que ele vai guivar. Será que ele volta? Eu vou tentar dar o sneak attack nele, hein, chat? Ou isso a gente consegue? Vou encher o saco desse porra pra ele não subir. Eu não quero que ele suba. Ele me viu? Não. Ui, agora ele viu. Nossa, errou tudo. Talvez 3x aí. É isso. Esse é meu objetivo, cara. Prender o bubo aqui. Calma, se liga na play. Se liga na play, chat. Quando ele passar pra lá, eu vou pelas costas dele e vou dar na... Toma! Agora corre. Ele fica mó tempão estenado. Ele fica mó tempão, filho. Ele fica mó tempão, filho. Tá sendo que vá. Tá psicopata, moleque! Temos vida aqui, qualquer coisa. Eu vou tentar dar outra nele. Toma, toma! A porta do basement abriu. A porta do basement abriu. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Que partida foi essa? Que que é isso, cara? Que... Cara, foi feito de danado. Ele ainda peguei e fugi, foda-se. Meu Deus, tem uma coisa que eles não tiveram problema. Foi com o buba nessa aqui, hein. Puta que pariu. Pior que era o buba bom. Ele sabia jogar, cara. Ele acertava o jeito direitinho ali. Depois ele tomou um 3-6, né? E será que a Connie consegue fugir? Tá trancada aí. Ela não tem lockpick. Ou tá... Ah, não. Só tá fechado, só. Fiquei até com dó do buba. Para a gente que curte ficar com o que ele era bons ossos. É muito bom mesmo. Eu nunca tinha parado pra usar direito esses ossos aí. Isso é bem engraçado. Levo lá ele. Vamos traduzir o jogo? Tomara, né? Tem várias línguas, mas não tem português. Eu uso inglês mesmo. É o que eu entendo melhor, velho. Melhor do que espanhol. Eu consigo entender espanhol direito, não. Eu entendo melhor o inglês, velho. Mesura, mano. Vidinha. E o ossinho. O cara só ocorrendo quando eu vi que eu tô fazendo barulho. Eu tô agachando aqui, ó. O cara tá quebrando aqui? Toma! 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 Peguei ele? Ah, não peguei não. Corre, mano! Mete o louco, mete o louco, mete o louco. Foda-se. Ui! Se ele passar aqui, ele vai tomar. Ui Ui Nossa, quase I don't know, man I don't know, man Meu Deus, o que é isso, vô, mano? O que é isso, vô, vô? Corre, corre, corre Maltou Ai, abre Que isso, cara, é louco Ui, peraí Peraí, bobinha Ele quebrou a porta aqui, moleque Desgraçado Enquanto ele quebra, a gente pega isso aqui, ó Vai tomar um agora, vai tomar um agora Abreu Ii, bobinha Ii, bobinha Ii, bobinha Que isso, não Brincadeira, brincadeira Morri, morri Morri, peraí Peraí, brincadeira É brincadeira, pelo amor de Deus Peraí É brincadeira, pelo amor de Deus Toma aí A outra veio ajudar Tô morto, chate Ai 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 Ai, tomei, vou morrer Morri Morri, chate Morri Esse é o meu fim Ai Ai Meu Deus Vida recuperou Minha build é forte Minha build é OP Minha build é OP Curado, curado Ai Peraí, louca Peraí, louca Peraí, louca Volta a vida Volta a vida Ah, vai poder nem mais brincar com o bobinha, cara Que porra é essa, velho Tchau O cara chamou a ajuda, velho O cara chamou a ajuda, família Que porra é essa, velho Calma aí, cara Ele errou, ele errou, ele errou Ai Ah 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 Ai 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 Meu Deus Do céu Ai Meu Deus Do céu Que que é isso, velho Peraí, 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 peraí Peraí, menina Não, não vale, não vale, não vale Ah, essa mina não vale, velho Você não vale Eu morri, velho Vou ter que tomar uns tapinhas aqui Ai Pula, pula Meu Deus Tô quase com o poder de novo Vai, pega, 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 pega Eu vou ter o poder de novo, mano Ai Que susto Pera Pera, pera, pera Pera, bobinha Pera, bobinha Calma, gente Calma, gente Calma, gente Meu Deus Eu morri Mano Não é possível que o meu time não vai fugir, velho Eu sem querer desnique até com ela Quando você dá um desnique até com o killer que não é o buba Você entra nessa luta E se o buba vier, ele te mata direto Não deu nem pra usar o poder, velho Meu Deus, não é possível que eles não fugiram Tavam os dois lá embaixo, cara Não é possível It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm low I can't take it anymore